A Associação dos Amigos da Feijão dos Vimos Criada Da Associação dos Amigos da Feijão dos Vimos Criada, com o objetivo de preservar o património ambiental, cultural e construído, promover alguns eventos na área também do património e do ambiente, e é essencialmente esse trabalho que temos feito. Em termos de património, quais são os ícones, a descrição que poderá fazer da Feijão dos Vimos? Da Feijão dos Vimos, ao nível do património construído, tem uma quantidade de caminhos pedestres, que eram as antigas acessibilidades às moradias, que são de uma beleza extraordinária. Temos uma zona de ingames. Em relação à Feijão dos Vimos, há também, digamos, que terá sido um dos primeiros lugares onde se poderá chamar a reforma agrária. Quando chega cá o primeiro juiz de fora, que se chamava João Ricardo Galhano, confrontou-se com a forma desagradável e humilde e pobre da população da Feijão dos Vimos. Escrevo o rei Dom José referindo que, não obstante a escravatura já não ser dominante no país, acontecia que na Feijão dos Vimos toda a população trabalhava por um único senhorio, porque se tratava de um vínculo que tinha sido com de Aveiras. Entretanto, no dia 9 de julho de 1757, ocorreu um terramoto, que terá sido o maior evento sísmico de toda a Europa, em que destruiu por completo a Feijão dos Vimos. Foi a população da Feijão dos Vimos que ergeu o tempo religioso, que até então tinha sido o único tempo que tinha sido construído totalmente pela população. Reconstruiu e levantou os muros e as acessibilidades da Feijão, o próprio parque habitacional, e ainda não dizia o João Ricardo Galhano que não era justo, depois de tanta destruição e tanto sacrifício da população da Feijão dos Vimos, eles não estarem subordinados a um senhorio e não terem o mínimo de rendimento próprio e de propriedade que pudesse servir sustento às suas próprias famílias. E o rei Dom José, por carta régia, mandou entregar todas as propriedades a quem as que estava a ocupar. Música Música A CIDADE NO BRASIL